1ª LEITURA Carta aos Hebreus Irmãos, a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos, e é a ela que devemos prestar contas. Temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemos-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Palavra do Senhor O texto apresenta-nos duas considerações. Depois de ter prometido o repouso para os que forem fiéis, o autor apresenta-nos a garantia de que essa promessa irá realizar-se. Essa garantia é a palavra de Deus, viva e eficaz, porque o próprio Deus está operante nela. A presença e a ação de Deus na palavra torna-a penetrante, capaz de conhecer os mais recônditos segredos do coração humano. Mesmo quando não pretendemos enganar-nos a nós mesmos e aos outros, Deus não se deixa enganar. A palavra de Deus tem poder para nos desmascarar e iluminar, para que, vendo-nos com o próprio olhar do Senhor, possamos rever-nos, porque a Ele devemos prestar contas. Depois desta primeira consideração, o autor retorna ao tema de Jesus, sumo sacerdote misericordioso. Até agora, o autor explicou o alcance do termo misericordioso. Agora prepara novos desenvolvimentos sobre o sacerdócio de Cristo. Estas duas considerações referem-se a uma só mensagem. Somos chamados a caminhar com santo temor orientado pela palavra de Deus e, ao mesmo tempo, com total confiança, pois Cristo, constituído sacerdote em nosso favor, experimentou a nossa fragilidade e pode compadecer-se plenamente conosco. Por isso, conscientes da nossa fragilidade e do nosso pecado, podemos aproximar-nos com grande confiança do trono da graça. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto